Já é o DJ no APJ Esse é o DJ Xonti O mais brabo da putaria É o DJ XT Não, 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 não Isso é o que eu tô no Brasil, man Turn me up It's that real Sao Paulo shit If I ain't ready for it, man, turn me the fuck up No Bali, DJ 6 No Bali do elico No Bali, DJ 6 Ela sempre na plica No Bali, DJ 6 No Bali do elico No Bali, DJ 6 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL